Fala galera, vou mostrar uma posição que o Abdias, Abdias meu aluno, amigo aí, pediu uma posição lá no canal, nos comentários, sempre o pessoal que deixa nos comentários alguma dúvida, alguma posição que quer aprender, eu faço vídeo sobre a posição, hoje eu vou fazer aí a dúvida do Abdias que está perguntando a defesa da passagem quando o cara passa com o joelho cruzado. Quando o cara vai passar cruzando o joelho e o que tem que fazer para não levar essa passagem, como se arrumar, eu vou mostrar um pouquinho da minha teoria, do que eu gosto de fazer quando o cara bota pressão ali na passagem cruzada. Lembrando aí, se você não está curtindo o canal, curte, segue, compartilha, se tiver dúvida, deixa aí que nós vamos fazer o vídeo da sua dúvida também. Vamos lá, Emerson, o Emerson está aqui para me ajudar hoje. O Emerson está aqui na passagem de guarda, passagem com o joelho cruzado, está aqui, normalmente o cara segura aqui a gola e a manga, faz a passagem só para o pessoal ver. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. O cara está aqui, eu estou querendo empurrar o joelho, bota pressão e passa a guarda. O que acontece? Quando eu estou aqui nessa guarda, quais as situações primeiro que eu vou me arrumar? Se eu tentar pensar em raspar ele, ele vai botando muita pressão em mim, porque nesse movimento de raspar, de giro que eu vou fazer, de desequilíbrio, eu acabo dando espaço. Eu acabo dando espaço para ele, que é o que ele precisa para botar mais pressão para começar a me raspar, a passar a guarda. Então, ele está aqui, com o joelho cruzado, eu vou tentar jogar ele para lá. Se eu começo a fazer força para lá, para lá, para lá, para lá, eu estou dando espaço, estou dando ângulo para ele começar a cruzar o joelho, cruzar o joelho, passar a guarda. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que pensar em me arrumar na posição. Qual que é o primeiro passo? O que está me atrapalhando aqui? Ele já está com a pegada forte, não consigo estourar, está com a pegada manga, não consigo puxar o braço. Eu gosto de segurar essa gola, para manter essa gola ou essa gola, para ficar mantendo essa distância, para o cara não conseguir esgueimar, não conseguir colar. O que eu tenho que fazer? A minha briga é com esse joelho. A minha briga é com esse joelho. Então, eu tenho que ganhar esse joelho dele. Quanto mais o joelho dele estiver para frente, mais pressão ele vai botar. Quanto mais o joelho estiver para trás, mais guarda eu consigo fazer. Então, volta lá. Quando ele está aqui, o que eu faço? Eu começo a jogar, eu não brigo, ele está me puxando, me puxa e vai querer passar. Eu começo a jogar meu tronco para trás, está vendo minha outra perna onde está aqui? Minha perna de joelho aqui na canela, está na cintura dele, não está por fora. Eu não estou tentando prender o pé dele. Eu já ganhei a canela aqui na cintura, canela na cintura. O que eu vou fazer? Eu jogo meu corpo para trás, pé no chão, pé no chão. Meu pé aqui direito, está no chão. Agora, eu ganho o joelho, eu faço o quê? Eu faço esse movimento aqui de quadril, o joelho, para ganhar o joelho dele. Normalmente aqui, o cara coloca o joelho no chão, começa a começar o joelho no chão. Eu mudo a guarda. Então, a briga está com essa perna. A briga está com essa perna. Movimento número um, eu começo a manter a distância, pé no chão, porque se eu não vou conseguir fazer isso com a perna, se na luta eu não vou conseguir fazer. E eu vou dar muita distância para fazer isso nele. Então, eu coloco o pé no chão para começar a mexer meu quadril, para começar a mexer meu quadril assim. É tipo uma esgrima. Ganhei o joelho, volta lá. Então, eu estou aqui, o cara pode estar segurando minha manga, eu seguro a manga dele também. Agora, já estou com a canela mantendo a distância. Pé no chão, eu vou jogando meu quadril, eu faço isso com meu quadril. Faço um giro e depois me arrumo. Um giro, vou ganhando o joelho, agora eu me arrumo. Para colocar ele na guarda que eu quero. Mas ele está aqui. E eu ponho o pé no chão e não consigo me mexer, esse pé eu uso atrás da outra perna dele. Está vendo? Eu estou com o pé no chão, não consigo girar o quadril, o cara é uma rocha. Esse pé eu coloco atrás do joelho dele. Porque com esse pé atrás do joelho dele, eu tenho isso aqui, esse desequilíbrio para começar a ganhar o joelho. E começar a me arrumar de novo na guarda, colocar em outra guarda, começar a mudar, fazer outro jogo. Para não deixar de cruzar. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu, Emerson. Até o próximo vídeo. Deixa as dúvidas aí que a gente faz um vídeo da tua dúvida. Um abração. E aí E aí E aí